Música Esse cara agora tá chegando, quer batalhar comigo Ele não vai voltar pra casa dele, então se espelhe Faço rap, mano, agora que não falo, não é muito sério E agora que você vai parar, mandando com barulho, não é muito sério Eu vou agora que não é área de conforto Vou falar pro teu parceiro, mano, eu vou te matar Ele vai vir, arrasta teu corpo Eu vou meu parceiro, na moral, eu tô chegando, tá ligado? Meu parceiro, esse aqui é meu pistole Essa aqui é a parada, quando eu vou chegando Mano, na moral, esse aqui é o detalhe Essa parada, meu parceiro, eu chego mandando Você é uma história, tá difícil, trouxe Essa parada, sua rima tá parada na pré-história Na pré-história, não, mano, tipo assim O bagulho é muito sério, não é parceiro que eu sou um astronauta O rap tá em falta, e você, o bagulho é sério, agora tá em falta Eu vou te falar, né, não, mano, é tudo chegando, é compromisso Ele falou que o freestyle é isso, o seu freestyle é só isso Não, não, é astronauta, na moral, não passa, eu chego, esse é o poema Você é pré-história, o espaço é muito grande pra sua mente pequena Essa parada, meu parceiro, eu vou chegando aqui, meu mano Essa que é a parada, que isso aqui é o lap-história Quer saber um pouco mais do espaço, a bicha é o meu freestyle Essa é a parada, meu mano, essa que é a parada, eu chego aqui falando free Mas você tá ligado, parceiro, que você batam de frente com o Red MC Você tá batendo de pé de mano, que o bagulho é muito sério, que tu vai passando na pulheta Ele é um dinossauro, eu sou um comprometa Você quer falar que é trajetória, você tá me entendendo, meu parceiro Que o bagulho é muito trapeste, você quer falar de transpitar Eu fiz minha escultura com cultura rupeste Só que você tá travando, meu parceiro, na moral, que eu chego na história Até combinou porque sua fantasia é da pré-história Você tá travando, é só que a parada tá ligado, parça, você não é liado Você tá travando o freestyle, entendi por que o seu freestyle tá atrasado É, quem temeu, temeu, mano Quebra a energia, quebra a energia E mesmo, pega a visão, turma Quebra a mão pra cima, vai achar galo na hora de ir embora Levanta a mão pra cima aí Levanta a mão pra cima, com o bagulho e fica bonito Quem não pôr a mão pra cima, tá com o dedo no cutigo Aí se liga, menor, você é vacinão A mente dele é pequena, aí seu corpo é grande, vai caixar no caixão Então se liga, menor, que você vai apanhar, é bruto Acabando contigo, agora é menor que você, é bruto Você não vai, porque se não importa, mano Você não entende o enredo Você fala que sua mente é grande O que faz do tamanho do ser é pelo Isso que você fala, mano, você rima muito por aparência Você pode ter o cérebro pequeno, pera que não tem inteligência Cala sua boca, se liga, agora é menor que eu faço no like Mas cala sua boca, atinua o enredo Porque eu faço minha vida de freestyle Cala sua boca, cuzão Quem aqui é bondida na Nike Pisando nesse cara, mano, quem beija o menor é só no freestyle Não é cuzão, pra mim você é um bi Você me chama de cuzona, não te conhece Me fala uma vez que eu fui você, eu tenho um bi Então, tá ligado, mano, que você fala Você não ganhará a batalha Você me chama de cuzona, mas nem uma vez com você, eu tenho uma falha Cala sua boca, se liga, que eu sei que você é caô Porque eu te chamo de cuzão, é porque na minha frente você é peidou Tá ligado, meu mano, cala sua boca, que agora você se fudeu E na minha frente se perdeu E na minha frente você morreu Você fala que eu peidei, aí você errou Se fosse falar de peidou, mano, pra mim ele cagou E você cagou, aí você vai delirando Na verdade você cagou, e pra nada disso você tá ligando Isso é pistole, se liga e cagou agora que o voz não cagou E eu vou chegando ao fim, se a mina ativou E você perdeu a mina pra mim Ah, pega sua visão Perdeu a mina pra mim, vem o louco que tá chegando Olha só, seu sentido é amigo Eu nunca namorei, mas ele empagou de talaripes Palavar, 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 palavar Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê segundo round, então vai o cara que ganha o primeiro contra quem ganha o segundo, certo? MC Neon versus Pecado Capital, terceiro round, Paulo Galo, DJ. Vem naquela energia que agora o Chipote vai estralar. Quem for mais criativo está na próxima fase. Vamos voltar na rima, certo? E aí... Mata esse cara no trap, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap. Chega junto, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap. Mata esse talho no trap, tá ligado, mano, que antes já tinha agonia? Você tava fantaseado, mas antes da pandemia já tava de máscara. Então você tá ligado, mano, que aqui você não entende a espírito. Antes cê já tá mais de máscara Por que na vida você só finge? Por a parte eu não tava fantasiado Essa pista namora Essa parada que eu chego comandando aqui Essa é a improvisação Não tava fantasiado quem tava era os dados Sabia por que na moral Fantasiado quem fantasiou Quem votou naquele poção Aquele poção, tá ligado mano? Que aqui você não tem conduta Cê tá usando o Bolsonaro Por que cê não tem resposta? Por isso que eu falo mano Aqui cê não faz se não Eu consigo te bater do mesmo jeito Falando que o Bolsonaro é bom pro senhor Eu não tenho resposta Mas tá ligado que eu chego e agora eu vou Eu não tenho resposta Mas fala pra mim Qual ataque cê me mandou Essa parada não força Não ataca a instância que é resposta Só que infelizmente na batalha Meu parça você fica na bosta Cê fala que eu fico na bosta Mas na batalha é você quem tá disposto Se você tivesse entendido Eu falei que você é um fóssil Mas como você não entendeu A de você é um vacilão É, sabe por que você não entendeu Por que na batalha você não tem interpretação Essa parada não passa Eu chego mandando aqui Não proceder Eu não sou falso Na moral não passa Eu só vim pra fazer o que eu tenho a fazer Eu não sou falso Se eu não proceder Na moral então Eu mostro que eu sou de verdade na rua Não na frente de você Você precisa mostrar Porque você não entende Aqui cê não entende tudo Você não precisa mostrar Que cê é verdadeiro aqui Cê precisa mostrar O conteúdo e o conteúdo Essa que é a diferença Tá ligado o bolo que cê não fiz a alegria Não adianta você passar Que ser verdadeiro E vida é falsidade Todos os dias Não é falsidade Mano na moral Eu falo o que acontece Como cê fala que eu sou falsidade Se na rua mano Você não conhece Essa parada meu parça Essa verdade que eu chego aqui Na realidade Eu enterrei você e sua dúvida Só falando a verdade Salva de palma pros dois aí Família Terceiro round Vote na rima daquele Que foi mais criativo Certo? Começou aqui Vamos aqui Quem acha que a pecado Capital foi mais criativa No terceiro round Faz barulho Quem acha que o MC Neon Foi mais criativo No terceiro round Faz barulho Próxima fase Pecado Capital E o Fred Salva de palma aí Pro MC Neon E o Lio Góis Família